Só com profissional? Renata, é o mesmo nome? É, um é o pessoal mesmo, meu nome normal, e o outro é o DRA na frente, doutora Renata. Minha percepção, quando eu vejo, por exemplo, o profissional e o pessoal, eu penso, a doutora quer esconder alguma coisa aqui, eu não estou entendendo o que é. Entendi. É o que eu acho que a maioria das pessoas percebe, porque provavelmente se a pessoa te encontra pelo teu nome quando ela vai digitar, você deve ter algumas solicitações de seguir de paciente. Tenho. É, porque é aquele negócio, cara, como assim, tá fechado? Eu quero ver o que é. É, é aquele negócio, falta de família e tal, que eu fico pensando em evitar, entendeu? É. O que geralmente eu vejo o pessoal fazer, é assim, se faz questão de ter um pessoal, tenta encurtar o nome, ou mudar, assim, um negócio que a pessoa não te encontre, sabe? Porque aí evita essa, sei lá, eu não sei te dizer o porquê, mas eu percebo que gera uma curiosidade que o paciente parece que coça a mão, ele precisa pedir para seguir, porque ele quer ver o que está acontecendo ali que ele não pode ver. E assim, é uma questão de privacidade, né? Tem gente que faz questão, tem gente que, cara, não faz questão e tá tudo bem. É uma escolha muito pessoal. Uhum. A única coisa que você tem que levar em consideração é que se você, por exemplo, pegar o teu pessoal e falar, não, a partir de agora eu só vou trabalhar no meu profissional. Ou, se fosse o caso, você tem só um pessoal e vai transformar em profissional. Não espere que os teus amigos te sigam, nem os familiares. Na verdade, espere o inverso, espere que os teus amigos te deixem, deixem de te seguir e teus familiares também. Isso é bom, né? A gente tem que ter em mente aquilo que é o seguinte, só me segue quem tem interesse naquilo que eu estou falando. Porque, se não, seria o mesmo que você tenha uma loja física e você vende, por exemplo, roupa feminina, mas não para de entrar homem na loja. Mas eles não compram nada. Eles entram e ficam lá. Cara, qual é o sentido desses caras estarem aqui? Nenhum. Eles não deveriam estar entrando aqui. Então, é o mesmo conceito, assim. Os teus amigos vão deixar te seguir. Dói um pouco no começo, mas depois a gente te acostuma. E aí, por experiência própria, assim, durante um tempo eu até ficava vendo aqueles followers mais, aqueles aplicativos, para ver quem deixou de seguir. O Instagram proibiu isso, né? Então, às vezes, você usa esse aplicativo e o Instagram te julga, te coloca como usando algo contra a política. Ele pode até bloquear o teu perfil por uns dias. Aí eu parei de usar por isso e foi uma decisão muito importante para mim, porque eu parei de me preocupar com quem deixa de me seguir. Hoje eu sei que tem muita gente que deixou de me seguir, até familiar. Mas segue o jogo, né? Eu, se eu fosse meu amigo, eu teria deixado de me seguir, porque eu só falo de trabalho no meu Instagram. Então, coisa pessoal eu falo no direct com a pessoa. Meu direct e os meus amigos, por exemplo, tem muita coisa pessoal. Mas publicamente, não. E o perfil pessoal, se for aberto? Ah, normal. Se for aberto, eu teria um só, que seria mais fácil. Pessoal e profissional no mesmo, que aí é muito mais fácil. Mas, assim, isso é muito, muito pessoal, assim. A escolha é muito pessoal. Eu penso só por uma questão de trabalho, sabe? Porque se você tem dois, às vezes você vai seguir um perfil no teu profissional, aí você queria seguir no pessoal. E aí, às vezes, até acaba ficando um pouco enrolado. Então, na dúvida, eu opto pelo minimalismo. Vamos em um só e está tudo certo. Só tomar cuidado com quem você segue. Porque, às vezes, vai abrir o perfil na frente do paciente, ele mostrar alguma coisa e tem, sei lá, fotos dos amigos ali, que são aquelas fotos que você não gostaria de mostrar na frente de um paciente. Pode acontecer, eu já vi acontecer. Vocês podem ter um da clínica? Pode. É o mais efetivo? Não. Porque o clínica é marca, e marca ele sempre, sempre sai perdendo. Quando a pessoa olha, ela vai ver lá. Doutora tal, 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 ou clínica tal, tal, tal. O que você acha que chama mais atenção? Aquele que é pessoa. O que é marca, já sai um passo para trás. O ideal, então, é cada um tem o seu. Dá muito mais trabalho, obviamente, né? Porque tem que alimentar dois. Mas o resultado é muito melhor. No longo prazo, é muito melhor. O que pode ser para os dois é um site da clínica. Ou cada um ter o seu. Aí também não tem regra.